E aí, senhores? Tudo na mais perfeita ordem e tranquilidade nesse domingo? Espero que sim. Ele vai voltar para a ex. O Whindersson vai voltar para a ex, Luísa Sonza? Não sei. Mas quero fazer aqui uma reflexão com vocês. Talvez os sinais indiquem que sim, pois esses términos me são muito suspeitos. E, para quem não sabe, ambos conversaram por mais de duas horas após o término dos relacionamentos. Conversaram por duas horas com o Whindersson e Luísa Sonza. Mas, dane-se o que vai acontecer. O que eu quero aqui é gerar uma reflexão em vocês e que vocês fiquem até o final para entenderem essa reflexão. E como eu, de certa forma, não concordo de maneira alguma com isso que está acontecendo nesse relacionamento. Porque é visível. É visível. Todos aqueles que estão buscando informação estão chegando na mesma conclusão. De que parece que estes irão reatar a relação. Parece que estes irão retornar o relacionamento. Voltar a se relacionar com eles. Devo fazer isso? Não devo fazer isso? Primeiramente, se você gosta do conteúdo desse canal, considere realizar um Pix nesse e-mail aqui no comentário fixado. Toda doação, todo valor é muito bem-vindo para o crescimento e a busca por confecção de novas Red Peels. De novo material que vai abrir os olhos para os enganos dessa vida. Toda ajuda é muito bem-vinda. Também deixe o WhatsApp para a mentoria. O WhatsApp aqui no comentário fixado. Se você deseja uma mentoria, tem problema de relacionamento espiritual, qualquer problema que seja e queira conversar com alguém, uma mentoria de alto nível, me chame nesse WhatsApp aqui no comentário fixado. Mas só me chame lá caso deseja uma mentoria de alto nível. Marcar dia, falarmos sobre valor e o tema a ser trabalhado. Por que eu acredito que é insano voltar para eles? Traição, loucura e todo tipo de patologia. Todo tipo de patologia faz com que um casal termine. É a realidade. É a realidade. No meu caso, na minha experiência, eu terminei com a minha ex por um esfriamento matrimonial. Nos tornamos amigos ao longo do tempo. Mas a maioria dos casais, eles terminam de forma ruim. De forma ruim, de forma negativa. O exemplo de Whindersson. A mulher deixou o cara para ficar com outro. De forma descarada. É óbvio que eu não sei os pormenores da situação. Eu não vou julgar aqui, não quero julgar. Mas nesse formato, da forma que foi, eu acho um absurdo esse retorno. É óbvio, eu acredito que sim, tenha jogada de marketing. Tenha coisas que a gente não consegue identificar nessa situação. Mas na vida real, em pessoas normais, vamos colocar assim, isso é impensável. Isso é insano. Isso não faz nenhum sentido. Uma analogia simples, né? O lixo que você coloca para fora da tua casa, o lixo que você coloca para fora da tua casa, o lixo aqui quer dizer não servir mais para você, não servir mais para o teu consumo, não servir mais para estar com você. Esse lixo que você coloca para fora da tua casa, você não traz ele de volta. Não faz sentido colocar o lixo de volta para dentro da casa. A mesma coisa é um relacionamento torduoso, um relacionamento insensível, um relacionamento insensato, um relacionamento profano, um relacionamento que te trouxe sofrimento, te trouxe tristeza, traiu a tua confiança, te machucou. Olha que insanidade que essas pessoas estão fazendo. Isso é insano, isso é louco. Isso não faz nenhum sentido. Se você teve um relacionamento, mas por algum motivo você terminou com a sua mulher, ou a mulher terminou com você, porque se mudaram, se distanciaram, né? Talvez por um estudo, por uma correria naquela época, você achou melhor dar um tempo, parar, terminar. Mas nenhum motivo, nenhum motivo considerável existia. Talvez, talvez seja possível um retorno, mas você precisa refletir, é conveniente. Será conveniente você colocar a sua energia, o teu tempo novamente, numa pessoa que você deixou para trás? Porque, ao meu ver, quando você realmente quer alguém, quando você quer alguém do teu lado, cara, não são as dificuldades da vida, não são os contratempos, não são as correrias que vai fazer você largar essa pessoa. Às vezes esses contratempos, às vezes esses pormenores, são uma justificativa, né? É uma desculpa para você largar a pessoa. Ah, eu larguei porque eu estava num concurso, não estava dando atenção. Ah, eu larguei porque eu me mudei, de certa forma, e não tinha como mais estar com essa pessoa. Ah, eu mudei porque a gente se tornou pessoas diferentes, sabe? São desculpas. Desculpas para você deixar de lado uma pessoa que está contigo. Como eu disse, diferentemente das patologias, né? Traição, engano, desconfiança, infidelidade, enfim. Isso aí é lixo. Isso aí é impensável. Isso é impensável. Que, ao meu ver, é o caso do menino Whindersson. O que... Se isso não for uma jogada de marketing, se não tiver algo financeiro, algo nesse sentido por trás, o que ele está fazendo é uma loucura. É insensato, é insensível, é louco. É impensável. Agora, nos moldes que eu disse, das desculpas, você tem que refletir. Você tem que ponderar. Você tem que chegar a uma conclusão. Se é isso mesmo que você deseja, se é isso mesmo que você quer. Porque você já abandonou. Você já deixou. Você tem que analisar os seus motivos. Motivos esses se realmente vale a pena retornar. Gasta tempo, dinheiro, energia, enfim. Toda essa mazela chata, cansativa, estressante, agoniante. Na minha visão, meninos e meninas, rapazes, rapazolas, eu vejo que não vale a pena voltar para a ex. Uma pessoa que já te conhece profundamente, já conhece os seus pormenores. De certa forma, já há um cansaço nessa relação. Já há um cansaço nesse relacionamento. Muitas coisas já aconteceram. E, ao meu ver, não acho conveniente o retorno. Não acho conveniente o retorno. Retornar para a ex. Para quem teve coisas boas na relação, fica as coisas boas na relação. Para quem tem amizade com o ex e dá certo e tal, permaneça na amizade. Para que reatar algo que foi problemático, algo que não deu certo, algo que não vai dar certo. O tempo passa, nós amadurecemos, nós tomamos rumos diferentes, caminhos diferentes. Nos tornamos pessoas diferentes daquilo que fez com que nós nos aproximássemos do passado. Que fez com que nós nos tornássemos namorados, ficantes, marido e mulher, casados. Na minha razão, no meu entendimento, a tendência é algo que passou e não volta mais. Tentar reatar, tentar reconstruir isso, ao meu ver, é dar soco em ponta de faca. Mas essa é a minha visão. Esse é o meu entendimento. Se vocês concordam, executem da forma como acabo aqui de dizer. No contrário, sigam a tua própria vontade. Mas considerem esta fala, este relato. Mas é isso, amigos e amigas. Excelente resto de domingo a vocês. Boa semana que está por vir. And stay hard. Boa tarde... Boa tarde... Boa tarde... Amém.